E que eu fiz uma piada, e aí não funcionou, e terminou, e aí eu falei, é isso, Rony. Isso virou uma piada, inclusive, entre os comediantes. Sempre que dá algum texto errado, alguma piada errada, a gente fala, é isso, Rony. Gostosa, que sabe que é linda e gostosa, e quer jogar na sua cara que ela é linda e gostosa, ela sempre faz umas perguntas do tipo, sua mulher tem um corpo assim que nem o meu? E eu sempre penso, não tem! Não tem! Minha mulher, sempre que eu falo isso, me mata. É isso, Rony. Porque é horrível, e eu sei que é horrível, com vergonha, porque que eu fiz aquele texto, porque que foi ruim, porque que eu fiz daquele jeito. Agora, tem uma coisa que todos os comediantes me sacaneiam muito, por quê? Ah, é, você levantou a bola dessa vez, que coisa boa. Quando eu fui no teu programa, e eu fui fazer o stand-up, eu vou me justificar. Obrigado. É isso, Rony. E todo mundo me sacaneia por isso, todo mundo me sacaneia por isso, amigos, inimigos, todos sacaneiam. Pô, é isso, Rony, que participação horrível, nossa, que vergonha e tal. Dito isso, a minha piada com a de Kay, no Melhores do Ano, foi sobre a participação horrível dela no programa da Tata Werneck. Eu não sei se vocês viram, vale a pena ver. Foi uma participação estranhíssima, caótica. Ela deu uma entrevista em que ela babava água, em que ela saia correndo, a Tata ficou apavorada. E todo mundo viu isso. GK, eu vou pedir pra você ir encontrar o seu médico, tá? Gente, isso é perigoso. Vocês agora, vocês rirem nesse momento, é muito perigoso. Eu só tenho uma coisa pra dizer. Fala agora. Não, você vai falar agora. Fiuk, eu te peço desculpas. Bial. 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 Oi, Clara. Você vai ter que aprender a cozinhar sozinha. Eu tô com a GK aqui. Gente, não é o Bial. Todo mundo riu e todo mundo falou, meu Deus, que loucura. Por que que essa menina tem? Por que que ela fez isso? Por que que ela pirou? No Melhores do Ano, o que que eu falei? Meu Deus, imagina entrevistar a GK. E aí, o Jô ia conseguir isso. Que loucura. A piada não foi sobre morte de ninguém. A piada não é humilhando ninguém. A piada é simplesmente dizendo que seria uma loucura entrevistar a GK. Que nem o Jô conseguiria entrevistar a GK. É essa que é a piada. Essa. É sobre isso a piada. O Jô não morreu por causa de GK. Eu não fiz uma piada brincando com a morte do Jô. Quando eu digo, por exemplo, assim, Ah, você tá morrendo de fome. Eu estou morrendo de fome mesmo? Será que pessoas que estão morrendo de fome não vão se sentir ofendidas só porque eu estou com uma fominha? Eu estou fazendo pouco caso da fome dela? Não, minha gente. Quando eu digo, meu Deus, o Jô prefiro ter ido do que entrevistar a GK. Não foi que dizendo, o Jô se suicidou, o Jô quis a morte. Ah, 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 a morte do Jô. Não teve nada disso. Não forcem a barra. Não vão por aí. Eu sei que é Natal. Eu sei que ninguém tem assunto. Eu sei que fim de ano falta assunto pras pessoas. E resolveram criar uma confusão em cima disso. Ela falou que o Natal dela foi estragado por conta dessa piada. Meu Deus do céu. Eu acho que o Natal dela foi estragado pelo ano dela. Por quê? A GK foi uma entrevista estranhíssima na Tata Werneck. Muito ruim mesmo. Que virou motivo de chacota e todo mundo caçou dela. A GK fez um filme que foi um fracasso de público, fracasso de crítica na Netflix. Eu não estou aqui dando minha opinião não, porque eu não vi o filme. Mas estou dizendo o que falaram. Ela foi muito criticada como atriz. Isso deve ter abalado ela. Ela recebeu um monte de notícias dizendo que ela maltrata pessoas, que ela trata mal funcionários, que ela trata mal produção, que ela é uma estrela, que ela não sabe lidar com produção. Relatos de colegas, de atores, de comediantes dizendo que ela é insuportável, que não tem como trabalhar com ela. Tudo isso fez o Natal dela um Natal miserável. A minha piada dizendo que, ai que difícil entrevistar a GK, desculpa, não tem nada de humilhante, não tem nada de agressivo, não tem nada, nada, mas absolutamente nada. O que tem é um acúmulo de um monte de coisa. E ninguém sabia que a GK estava nesse poço para explodir. Não é que a GK falou que está deprimida e eu fiz piada. Não é que a GK está no hospital e eu fiz piada. Não, a GK está se vestindo de balão e indo na festa dela. E essa é a pessoa, ela é uma comediante, ela brinca, ela sacaneia. E assim é, a gente sacaneia os outros, a gente sacaneia as pessoas. Todo mundo me sacaneia porque eu fui no Rony Von e fiz o... É isso, Rony. E eu sacaneio a GK porque ela deu uma entrevista estranhíssima para a Tata Weneck. Ponto final, é só isso. Mas eu aprendi uma lição, a lição que eu aprendi é que eu tenho que me pronunciar. Eu tentei deixar isso quieto. Eu tentei no privado mandar uma mensagem para ela. Eu não pedi desculpas para ela. Porque não se pede desculpas por uma bobagem dessa. Eu não pedi desculpas para ela. Eu só falei, poxa, eu entendo que você deve estar mal. Essa piada te bateu ruim, não era para bater ruim em você. Mas é assim, quando a gente está em evidência, a gente brinca. A gente sacaneia com os outros e eu estava te sacaneando. Só isso, ponto final. Mas como não me pronunciei? A narrativa foi toda para o lado em que... Coitada da GK. Tadinha dela, que foi humilhada e foi chorar num canto. Isso é um monstro, Fábio, que brinca com a morte. Então eu estou aqui para tentar pegar a narrativa de volta. Eu estou aqui para tentar dizer para vocês. Pelo amor de Deus, gente. Vai virar o ano. Vai dar tudo certo. Vamos fazer coisas. Vamos se divertir. Não se apega a isso não, gente. De verdade. Não aconteceu nada. Não aconteceu nada. O que aconteceu foi um fim de ano muito ruim para a GK. E que ela resolveu estourar nesse momento. É uma pena. Espero que ela melhore. Espero que ano que vem seja um ano melhor para ela. Desejo tudo de bom para ela. Feliz Natal, Feliz Ano Novo, tudo isso. E para vocês também. Final de contas, vai virar o ano. 2023 vai ser um ano leve. Vai ser um ano melhor para todo mundo. Dito isso, vou voltar para as minhas férias. E vou tentar comentar agora as coisas assim que elas acontecerem. Beijo.